Outro dia eu ouvi de um amigo meu a seguinte frase Eu parei de acompanhar as notícias, eu parei de acessar as redes sociais, parei com tudo Eu estava adoecendo, ansiedade, é sobre isso que eu quero falar hoje Passa esse vídeo para outras pessoas, compartilha esse vídeo porque eu acho que ele vai ser legal, ele vai ser bom Ele pode ajudar e pode ajudar muito Mas antes eu queria me apresentar, meu nome é Carlos Frois, eu sou coordenador há quatro tempos, curso de treinamentos E o criador do Transformação, que é uma formação em terapia transpessoal Queria também dizer para você, se você gostar, deixa um like, diz que você gostou, se não gostar, diz que não gostou, comenta Fala como você faz para vencer a ansiedade ou como você olha para a ansiedade E lembra de assinar o canal, você pode clicar aqui ou pode clicar aí em cima e assina o canal E clica no sininho para receber as novas atualizações Quando ele me diz isso, quando ele me fala sobre isso, de que ele para de assistir as notícias Eu percebo o seguinte, eu acho que existe algo que hoje nos assola, assola o ser humano como um todo Que é algo do tipo, parece que a gente não consegue mais viver só o presente Outra coisa é o quanto a gente está sendo cobrado ultimamente Mas não uma cobrança que é uma cobrança externa apenas Mas eu acho que é uma cobrança interna Uma cobrança interna por fazer mais, por construir mais Por, de repente, ser mais do que os nossos pais foram Fazer mais do que eles fizeram Eu acho que a gente vive pressionado com essas coisas Há uma pressão enorme em relação às redes sociais E por incrível que pareça, elas podem ser muito boas em um determinado momento Porque elas te oferecem a possibilidade de reencontrar os amigos De conhecer novas pessoas Mas ao mesmo tempo em que elas podem ser tão positivas Às vezes elas nos prejudicam tanto Porque parece que a gente sempre tem que estar bem A gente sempre tem que estar tranquila A gente sempre tem que mostrar com o nosso conhecimento Ou mostrar as coisas que a gente vem fazendo Ou o quanto a gente vem evoluindo Ou o quanto a gente vem crescendo socialmente Então são pressões e mais pressões Que estão acontecendo na nossa vida E a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade Ansiedade é aquele sentimento constante que uma pessoa vive Em relação a uma ameaça futura Parece que ela está sempre esperando algo que vai acontecer É o quanto a gente se preocupa com coisas que jamais vão acontecer Eu trabalho com treinamentos E dentro dos treinamentos Uma coisa que eu vejo é o quanto as pessoas sofrem por antecipação E esse quadro de ansiedade hoje Eu acho que é um quadro generalizado Eu acho que a sociedade toda tem sofrido muito com tudo isso E o que a gente poderia fazer em relação a isso Onde é que isso nasce efetivamente Como é que as coisas são aqui Isso tem muito a ver com uma questão mais técnica Tem muito a ver com a hiperativação da nossa amida E como é que a gente vai fazer para diminuir essa ativação Como é que a gente faz para baixar esses níveis de ativação Nós recebemos estímulos e muitos estímulos São milhares de estímulos a gente recebe hoje Hoje uma criança recebe muito mais estímulos E tem acesso a muito mais informações Do que os nossos pais tiveram já na idade adulta Então ela está recebendo milhões, bilhões de estímulos A gente vem recebendo aí constantemente E o que a gente vai fazer com esses estímulos Como é que a gente vai fazer para diminuir tudo isso Porque essa hiperativação O que ela vai fazer com a gente? Ela diminui os níveis de serotonina E aumenta os níveis de cortisol E isso não é bom de jeito nenhum Como é que você pode fazer para aumentar os níveis de serotonina? Eu vou te dar aqui quatro passos hoje Que talvez sejam interessantes E algo para você refletir Sempre quando eu trago esses passos Eu acho que eles são passos sobre os quais você pode refletir Eu tenho certeza de que você pode fazer algo assim no seu dia a dia A primeira coisa, talvez de uma forma muito prática De uma forma muito mais leve É se concentrar efetivamente naquelas coisas que são importantes para você Naquelas coisas que efetivamente vão fazer diferença na sua vida E deixar aquelas coisas que são relevantes Meio que de lado, sabe? Abrir um pouco mão dessas coisas relevantes Uma coisa do tipo Quem é que vai ganhar o Big Brother? Parece que não Mas isso causa uma tensão nas pessoas Ah, como será o final da novela? Ah, como será o final daquela série? Você está ocupando a sua cabeça com coisas que você não precisaria se ocupar As pessoas sofrem com coisas do tipo assim Ah, será que eu estou doente? Será que eu tenho tal doença? Nossa, surgiu uma doença nova Alguém já se preocupa muito com isso Então deixe de lado essas coisas que são irrelevantes E se concentre em algo que seja relevante para você E faça algo com isso Então talvez a primeira grande dica O primeiro grande passo seja exatamente esse De olhar para aquilo que é relevante na sua vida E o que você pode fazer efetivamente no dia a dia Para as coisas que são mais importantes para você Nem que para isso você tenha que fazer algo muito prático Uma lista de tarefas Uma lista de coisas que são importantes Apenas para que você se lembre dessas coisas Para que você não sofra Não fique sofrendo o tempo todo Com coisas que de repente jamais vão acontecer Um outro passo que eu também considero importantíssimo Dentro desse processo É buscar uma ajuda E o que significa buscar uma ajuda? É buscar uma ajuda Não estou falando nem apenas da terapia Terapia pode ser sim um grande processo Terapia, coaching Pode ser um processo para que você Possa colocar os pés no chão E viver o momento presente E trabalhar as coisas do presente Isso pode te ajudar e pode te ajudar muito Você vai olhar para o passado Para as experiências que você teve E vai se tranquilizar em relação a isso Mas vai trabalhar o presente Mas não só esse tipo de ajuda Talvez buscar um treinamento Esse treinamento que eu te falo Vou colocar o endereço dele aqui embaixo A gente tem um treinamento que acontece aos finais de semana Que é o Leader Training Que você entra na cesta e sai no domingo Treinamento bárbaro Onde você vai olhar para essas coisas Que são importantes na sua vida Então é buscar atividades nesse sentido Pequenos cursos talvez Que você pudesse fazer Pequenas interações Onde você pudesse obter essa ajuda Um outro passo Então esse é o segundo passo Um outro passo É ampliar o nível de atividades sociais Que você faz Esse mundo conturbado que a gente vive Essas coisas que a gente vem passando Elas vem nos tirando A grande possibilidade Da gente viver em sociedade A gente fica muito preso hoje Aos smartphones da vida Aos computadores da vida E a gente está deixando de conversar Sabe? Eu trabalho Numa região Próximo de onde eu trabalho Uma série de barzinhos Eu atendo em consultório Eu atendo até a noite Às vezes eu saio E eu vejo as pessoas sentadas Numa mesa com amigos E elas estão ali com o seu celular E não há mais troca Parece que a troca parou Acabou Então é importante que a gente faça Essas trocas É importante que a gente Trabalhe essas atividades sociais Olha Fazer exercícios físicos Atividades sociais relacionadas aos esportes É legal Cursos rápidos Que você possa fazer Grupos de estudo Eu tenho certeza Que na sua região Existe uma condição enorme De você participar de novos grupos Não importa o que você venha estudar Não importa o que você venha fazer Mas que você possa trocar Com as pessoas efetivamente Então pensa nas atividades sociais Sabe o que? Que elas vão diminuir O nível de cortisol E vão aumentar o nível de serotonina E outra atividade importante Também Outro passo importante Esse quarto passo Eu gostaria que você fizesse Cultivar o seu amor próprio E fazer trocas mais Talvez assim Trocas mais legítimas Trocas mais intensas Trocas muito mais verdadeiras Encontrar na sua história No seu dia a dia Na sua vida Alguém que possa Juntamente com você Dividir coisas da vida Coisas que são importantes Cultivar esse Cultivar o seu amor próprio É fazer trocas com essas pessoas É se aproximar dessas pessoas Então é estar próximo das pessoas Que a gente ama E de repente você pode ter um confidente também Aquela pessoa com quem De vez em quando você sai Para falar um pouco da sua vida Para se abrir Alguém que possa te ouvir Alguém que possa estar com você Efetivamente E faça mais trocas E faça mais trocas também Com sua família Com seus filhos Eu acho que a gente soma Esses quatro passos E eles podem nos ajudar E podem nos ajudar muito E isso vai fazer com que a gente Viva de fato Um momento presente E a gente diminui o impacto Esse impacto na ansiedade Isso nos ajuda a controlar A ansiedade Nos ajuda a diminuir Essa hiperatividade Que a gente tem Nessa região Essa hiperativação Que a gente tem Nessa região da amígdala E aumentar os nossos níveis De serotonina Diminuindo os nossos níveis De cortisol No fundo No fundo Sabe o que isso quer dizer Viver aquilo que é bom da vida E se afastar Desses pensamentos negativos De coisas que jamais Viriam acontecer Foi isso por hoje Compartilhe esse vídeo Com alguém Fale com as outras pessoas E talvez você possa Colocar em prática Esses passos E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço Valeu